O trabalho pode ser duro, mas quando se gosta do que se faz, somos felizes. Sou agricultor em Covas do Monte, São Pedro do Sul. Quando vou para o monte, maneio duas mil cabras da aldeia, faço a solo chuva. Temos vários projetos de agricultura e turismo rural que esperam licenciamento há sete anos. A falta de políticas sérias, desenvolvimento rural e a burocracia deixa-nos à beira da subsistência. Na aldeia vivemos 60 pessoas. Sou o único da minha geração que aqui ficou. É aqui que quero continuar e é aqui que vejo o meu futuro. Sonho com o maior investimento nos pequenos produtores agrícolas e no desenvolvimento do interior do país. Só assim podemos mudar de vida. Já não há mais nenhum jovem na aldeia do Filipe Cruz. Ele quer salvar a sua aldeia, criar a agricultura, a pastorícia, enfrentar a burocracia para que haja projetos de turismo rural. Ele merece uma oportunidade. Ele defende a economia do país. E é assim que deve ser. Primeiro as pessoas. Cerca de 40% da superfície do país é constituída por terras com potencial agrícola. Mas Portugal continua a ter de importar 70% dos produtos agroalimentares para satisfazer as necessidades do país. Em média, o agricultor português tem 63 anos, o primeiro ciclo do ensino básico e é pensionista. Em apenas 15 anos, o número de jovens agricultores, que já era baixo, caiu um terço. E são muito poucos os agricultores que conseguem viver apenas do rendimento da sua exploração. Quando chega a hora de vender, os produtores deparam-se com as margens comerciais impostas pelas 4 ou 5 grandes distribuidoras. Mais de 70% do rendimento dos produtos agrícolas fica na grande distribuição. Os preços à produção são, em geral, injustamente baixos. As ajudas comunitárias foram desligadas da produção e são entregues, em grande parte, a quem não produz. Ao mesmo tempo, o país tem 2 milhões de hectares de terra agrícola ao abandono e precisa, como nunca, de rejuvenescer a atividade agrícola. É para isso que serve a proposta do Banco Público de Terras, que o Bloco aqui traz. Precisamos de aumentar a produção agrícola e, para isso, é necessário utilizar a terra abandonada. Registá-la num Banco Público de Terras. Desse modo, os proprietários garantem a sua titularidade. Recebem um rendimento pelo seu registro no Banco de Terras. E os arrendatários criam mais riqueza, postos de trabalho e contribuem para diminuir o endividamento do país. Revitalizar o mundo rural é combater o abandono. É ajudar o país a sair da crise. É criar melhores condições para a soberania alimentar. É possível fazê-lo com uma esquerda de confiança. Comícios, às 21h30. Segunda-feira, em Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente. Terça-feira, no Barreiro, na Sociedade Os Franceses. Dia 5. Vota Bloco de Esquerda.